Feliz dia, André Marra aqui em Itabira, Pernambuco, pessoal, feliz que acontece aqui todas as quarta-feiras Hoje, dia 23 de outubro de 2024, vamos levar pra vocês aí mais uma pesquisa de preço Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu joinha curta, compartilhe Filipe Itabira que acontece todas as quarta-feiras, na parte da manhã, viu? E a São Boa aqui chegando também, ó Três burregas, dois escapados e um inteiro ali Já que tem uma burregada aqui nessa amiga Reginaldo, pessoal, 240 Porregada boa, tu cá pra fazer o confinamento aí, viu? Olha aí, ó, 240 reais aqui, ó, porregada boa Boa liberdade, viu? Vou errar com um pouco aqui do lado dali também Aqui tem uma camisa boa, viu? Olha aí E aí? Olha aqui mesmo, bonito, pessoal Aqui há seis meses ele não tem novo Olha aqui, é lindo Esse aqui tem primeiro morro É, Zé Puchara, você tá bom Olha o Pedro, como é que vai? Primeiro, né? Tua criação hoje, Zé? Eu tenho medo de vender agora Eu tenho medo de vender agora Vem com isso, pra bater Vem com isso, se eu rir, faz de quando Vem com isso Pode gravar Tá gravando, né? Hoje tá com 15 dias que minha mulher se interrompe Eita, se for Deixem de medo, meu amigo Eu tô triste Nem passando Tava vindo mal E aí comprou um rodinho Vim hoje Tá vendendo Mas fica triste não É a vida, né? 65 anos de casado As coisas mais rindo Do mundo que eu pedi Mas é assim mesmo, Zé Puchara É a vida, né? Mas fica triste não Que Você tem que ficar alegre Fala, fica alegre lá também, né? Não é de jeito, né? Eu tava gostando de ver Mas você gravou O Brasil sabe Isso aí, meus sentimentos, né? Se tiver pro cara Perder uma esposa Hoje tem primeiro É isso 15 dias 15 dias, pessoal Né? Nossa amiga dela Bunchada aí, pessoal Ele e a esposa dele aí Tá com 15 dias Eu dizia Eu vou trazer Pedro É aqui um dia Pra gravar nós Caga lá Caga lá Não tão bom Pra nós comer aqui Mas faz a festa com o filho Mas Deus fala A festa dela no céu Continuando aqui, viu, pessoal Aqui é os burrigos Aqui, nossa amiga Helena Tem um white dope Tem um dope Um dope E o outro dope ali Olha a fêmea, viu, pessoal? Tá bem perto de Paris Olha aí, pessoal Tá em dia de Paris, viu? Olha a mochura dela Passa só de um ou de dois Essa aí? Rapaz, ela passa de um De um É melhor parar de um Que de dois Criado bem criado, né? Saiu o correio Com a dorega logo A filha dela Fui em casa Correu Olha aí, pessoal Lindo demais, viu? Esse aqui é o dope E o white dope E ao ver lá Beleza? Olha, Lenin, e os preços aí, Lenin Esse aqui eu peço dois e duzentos Dois e duzentos Esse aqui eu peço dois Dois mil E aqui um e quinhentos E lá um e quinhentos, viu, pessoal? Olha aí, ó Olha a qualidade aqui, ó Pode dizer o contato aí? É isso aí Valeu, Lenin, obrigado, viu? Interessado Vai falar aí com a nossa amiga Lenin, viu? Motacos, cuida Valeu, Lenin, obrigado, viu? Vamos seguindo aqui, pessoal Hoje tem criação boa, viu, na feira Criação de raça, viu, galera? Olha a criação aqui O pessoal já tá negociando ali, ó Deixa ele negociar, gente, pra não atrapalhar Deixa eu ver aqui essa chuvilha aqui, ó Olha aí Quatro mercadorias boas aqui, né? E aí, meu irmão? Quatro mercadorias boas Meu patrão, bom dia, tudo bom? E aí, chefe, tá bom? Meu patrão Qual o preço aqui dessas quatro? Rui de lá, mil e quatrocentos Rui de lá, mil e quatrocentos Rui de lá, oitocentos Rui de lá, oitocentos e cinquenta, pessoal Rui de lá, oitocentos e cinquenta aí, viu? Rui de cima, viu, ué? Rui de lá, ozão de ovelha boa ali, viu? É isso aí Obrigado, viu, meu patrão Olha a juntinha de burreiro bonita aí Só manchado no carro, não? Ou só encabechado? Só de corda Tá pedindo quanto? Rui de lá, mil e duzentos Rui de lá, só de corda, viu? Rui de lá, mil e duzentos aqui é a pedida Rui de lá, um animais E ali também, ó Esse bordinho também Tem um bordinho aqui, pessoal E a criação aqui é dele também E o preço da criação ali? A duzentos e setenta dos burregos Rui de a duzentos e setenta Rui de a duzentos e setenta Duzentos e setenta e duzentos e setenta, viu? Esse bordinho lá tá vendido As coisas aqui, pessoal Isso ali, ó Beleza? E aqui, ó Dois burregos bons aqui, viu? É isso aí Meu patrão, valeu, obrigado, viu? Pode te abraçar aí Bastante criação, viu, pessoal? Olha aí Tem quatrocentos e oitenta quantas aí Olha aí Tem quatrocentos e oitenta e quantas sobram aí no moço, né? É boa, Ferinha Olha aí, bota o preço Trinta e quantas? Aí Trinta e quantas tem, Gostar? Trinta e quantas Eu acreditei, quatrocentos e vinte eu tenho Olha aí, quatrocentos e vinte Quatrocentos e trinta Ele vindo aí Eu dei cheidinho Negocinho é mais um, Ferreira Estão negocindo aí Vamos seguir O senhor vai ligar todo o negócio Ei, cheidinho A cento e cinquenta, vai então Eu vou matar amanhã Eu vou levar pra lá Eu disse que eu vende aqui Se eu não vender Tá conseguindo, vai ver o que? Aí 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 Só tem a balança, viu? Mas você tem a balança O pessoal tem a balança 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 A balança é que vai ter ele, viu? Se ele não Passa Ele não faz o tamanho É Não negociando É, eu venho na vinte e oito O casado de viver só vende a trinta, pessoal É Se ele não passa Ele não passa Ele não passa Vai comprar os bols Ele tá comprando os bols É Porque ele não gosta Ele não gosta de pegar de rabo É Tu gosta de pegar de rabo Que roba E aí É Não é mais de salão É O que ele tá querendo conseguir nele? Eu quero cinquenta cada um Cem quilos Dois bols Cem quilos Dois bols Cinquenta de carro É Só a carro Só a carro Cem quilos de carro É O meu roubido Você roubou para lá? Só o preço Olha, botou o preço ali Dois e quinhentos Pessoal, boa tarde Dois e quinhentos Dois e quinhentos Mãs de carro, viu? Não, não deixe esse preço aí pra ninguém Só pra você Olha aí Olha a turma Pra negociar Olha aí Olha aí Eu vou vender os patrôs Olha aí Eu vou vender os patrôs Vou vender os patrôs Vou vender os patrôs Vou usar a cadeira aqui É pra vender a cadeira E aí Você vai vender a cadeira aqui Que esses patrôs Essa porra aqui eu não vou vender não Tá no cito Tá no cito É bem macio É bem macio É bem macio Tá vendo aí Tá vendo aí Só deixar de sair Deixa eu dar o dinheiro Você tá dando a refletagem Tá na maneira Tá vendo aí Viu, pessoal? Boa não Vendeu? Vendeu? Vendeu, pai? Vendeu, pessoal Boa Agora vamos lá pra insuína Agora Vou mostrar pra vocês Boa não Vou dar uma rendida aí Dois quinhentas Pessoal Vou botar a mão no rato Não Viu, pinta e cio E aí, tá bom? Gostar como aqui? Viu, esse tá aqui Pô, as vacurinhas aqui A duzentos conto pra escolher Olha, duzentos conto aí E esse maior ali É teu também? É Aonde? O maior é quinhentos O maior ali, pessoal Quinhentos e cinquenta reais Aí Quinhentos e cinquenta Olha aí Centos e cinquenta reais Aqui, viu, pessoal? É isso aí Valeu Uma taxinha Dois reais por causa do pacurinha Eita, bichinho Dois reais Olha, tu Tu vai ganhar dois, quatro, seis, oito, dez, doze Olha, doze reais teu E aqui tem fita Mas vai ser o contato Vai ter que pagar dois reais E aí, valeu Obrigado aí, viu É Fica conhecido, olha Tá vendo? Tô deixando tu conhecida É isso aí, pessoal Vamos seguindo aqui, viu Deixa eu ver aqui Valeu E aqui tem mais Qual o preço, hein, patrão? Tá pedindo quatro 7,750, pessoal Aqui, ó Boa, hein E tal, não? O outro também lá, senhor, ou só esse cá? É O outro lado, é o seu também, ó? Não, não Não, não, não Valeu, obrigado, viu Ó, tem outra máquina Vem me arrassar ali, ó Que peladinho lá, ó É o nosso amigo, né, pessoal Esse? É o nosso amigo, né, mais É, é o nosso amigo, né, mais? Olha E aí, senhores, tudo bom? E aí? Qual o preço, hein, gente, dessa baculhinha? Essa baculhinha é 350, quanto aqui? É, 350, quanto aqui é a baculhinha, viu, pessoal? 350, baculhinha, mãe, melhor que eu quero que isso Vê tudo aqui 350, aqui é a baculhinha, viu Manda 350 aí, pessoal 350, valeu, amigo, obrigado, viu Vamos lá, um baculhinha desse aqui E... Isso aqui é do nosso amigo, Tatá, viu, pessoal E aí, Tatá, tá bom? Hoje tá como aí, Tatá? Hoje na balança 350, meu filho 350 na balança 350, pessoal, na balança 350 na balança, viu, pessoal? Isso aqui é do nosso amigo, Tatá, viu 350 350 Não, tô vendo, tô vendo Aqui eu fico bom a 12 pontos Pra trazer pra filha 13,50 Se for binominal, meu é essas ali, ó Aqui E aqui, pessoal, 11 reais o quilo Olha aí, pessoal 11 reais o quilo aqui, viu, pessoal Na filha da vida aqui, ó Dessa qualidade aí, 11 reais, hein 11 reais aqui, ó É aqui é do nosso amigo do Matinho, hein, pessoal Olha Olha aí, mercadoria Olha a qualidade aí, pessoal Falando dos porcos aqui na filha, hein Olha Tendo a negociar pra gente saber o preço dele ali, pessoal Olha o Matinho, hoje tá a partir de quanto aqui? 14 Olha aí, pessoal Hoje é 14 aqui, viu Olha aí, pessoal Essa qualidade aqui é 14 reais aqui hoje na balança, viu 14 reais aí, viu Beleza, pessoal Felizmente, tá aberto O preço do chão ainda aqui pra vocês aqui O cara é a gente na rede social aí Cuide Aqui, pessoal Lembra vocês que a gente tá com o apoio da Tônica Autopessa Lá de Afogado da Engazeira Eu sou o que peço do seu carro aí é na Tônica Autopessa Também estamos com o apoio aí, pessoal, da Aina Rações Nossa amiga Jailton Eu sou de ração com auto-presipalidade Você vai encontrar aí na nossa amiga Jailton Também estamos com o apoio da Pismo, eu posso Presta aí pra éforar um poço Eu vou marcar o poço Com a Pismo, eu posso Lá de Campinas Grande, Paraíba Só entra em contato, beleza, pessoal Também estamos com o apoio da Agroteca, pessoal Trabalha com bombeamento solar e placa solar aí, viu Só entra em contato aí Não tá na sua tela aí Agroteca, lá de São José da Evita Também estamos com o apoio aqui, pessoal É, nosso amigo Márcio Leite Tá LGM Preiteira, viu Pensou em continuar a formar É com a LGM Preiteira A LGM também trabalha com acabamento de uso E obras em geral, gente Pode abraçar o nome da Márcio Té Silva Figura Té Silva E modulações piscas, mida piscas e famina bolo Lá de Atacar, vamos ver Ó, já chegou Ó, parei aí Ei, ô, galego Aqui são os outros curral, pessoal Né, tem esse Aqui que é do nosso amigo Valdo Mas já tá tudo vendido Olha É, mercador Já tá tudo vendido, viu, pessoal Olha Não tem mais nada Vou nem passar lá pra frente E esse lado aqui Como vocês podem ver aqui É que fica o curral dos bodos, né Olha Maurício, compra os bodos Já deixa ali dentro Aqui é a balança Pessoal, vamos pesar até O baculhinho aqui É que fica o curral dos bodos É um pequeno vídeo pra vocês aí Olha aí O curral do bolo E aí Vamos lá, maio Sempre tá trazendo Uns cabrinhos Os bodinhos aí pra vender Primeiro, né Passou só um serento, sobres Foi Tá tudo bom, tá Tá tudo bom, graças a Deus Olha aí, pessoal Aqui Sempre tá trazendo aqui uns bodinhos também Pra vender aqui, ó Na feira Bola de cabra Os outros curral você pode ver aí Tem algumas criações ali Mas a maioria já tá tudo vendida Isso aí não é aqui de frente Isso aí lá de frente da bagulha Comer aqui do pastel As criações muito boas aí, viu Bota no cabelo aqui Tá em quanto hoje aqui na feira, gente? O negócio aqui é assim Fiação Cárnudo assim Fiação manteiga Manteiga mesmo Já é diferenciado o preço, né Os cabra pagam de 25 Tá entendendo? Agora cada reais Ninguém quer mais de 18 Não, tá entendendo? É que criação cárnudo Tu sabe como é Aí vai depender da criação, né Todo preço Todo preço 18 acima Aí a vez que você chega na casa do criador Ele quer vender uma coisa dessa por gorda Por 25 Não, aí não tem lógico não Criação gorda é diferenciada Criação gorda é diferenciada É isso aí Amigo, valeu, obrigado Valeu, Pedro Boas vendas aí Vamos descer aqui só Vou escurrar aí, beleza? Vou encerrar mais um vídeo pra vocês Lá de fora aqui a barraca do nosso amigo Clevão ali na frente Vamos pra ir vender roupa aqui E aí, beleza? Cuida